A ideia socialista é a seguinte, nós estamos em uma sociedade de desiguais. Nós temos o capitalista, opressor, e o pobrezinho, do proletário, o pobre, o miserável, oprimido. Nós vamos fazer igualdade, nós vamos forçar este capitalista a se rebaixar até que finalmente estejam todos iguais. Bom, então me explica lá, como é que você vai fazer com que o capitalista poderoso se rebaixe? Só se você tiver alguém mais poderoso do que ele. Ora, quem que vai ter mais poder do que o capitalista? O governo. Então, ao propor o socialismo, você está propondo necessariamente que uma classe ainda mais poderosa do que os capitalistas venha, seja o salvador da pátria e proporcione a igualdade. Mas eles vão ficar fora dessa igualdade. Porque senão, eles não vão ter poder para manter a pressão da igualdade. E isso que eu estou dizendo não é somente uma dedução lógica. É uma lógica como 2 e 2 igual a 4. Mas é também fato histórico. Onde quer que os socialistas chegaram ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora e ainda mais desgraçada do que os capitalistas que eles tiraram do poder. Isso desde a senhora Brezhnev, que na União Soviética fazia chá na sua mansão, nos jardins de sua mansão, com as senhoras que eram a elite do partido comunista, ao som da orquestra sinfônica de Moscou, até a Romênia, onde o ditador comunista Ceausescu tinha na sua casa torneiras de ouro. Era assim e é assim em todos os lugares, inclusive na Ilibada, Cuba, onde ninguém gosta de falar. Existe uma elite que passa muito bem, obrigado, enquanto os cubanos vivem nas necessidades primárias. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um engodo. Ou seja, uma coisa é a propaganda que o socialismo faz de si mesmo. Outra coisa é o socialismo real. O socialismo, que existe neste mundo, já faz um século. Em todos os governos socialistas que existiram no mundo, isto aconteceu. Você vai dizer, ah, mas é porque por fragilidade deles eles traíram o socialismo. E eu estou te mostrando que não foi fragilidade deles. Isto é a lógica do sistema. A lógica do sistema é que, para que fiquem os outros iguais, eu preciso ter alguém que, como diz o George Orwell, seja mais igual. No seu livro, A Fazenda dos Animais, o socialista George Orwell criticou esta realidade, mostrando e deixando nu aquilo que é o sistema. As pretensões socialistas. Não é possível instaurar uma igualdade sem que haja alguém que é mais igual. Pois bem, nós podemos trazer o governo abaixo. Não tem problema. Se a ideologia socialista continuar vingando no nosso país, continuar crescendo, continuar visejando, continuar fazendo com que este país seja cada vez mais comunista, eles irão vencer sempre. E nós iremos sempre ficar do lado do Ora Veja. Teremos uma elite governante, cada vez mais corrupta, cada vez mais poderosa, e um povo cada vez mais sonso, cada vez mais dormindo. Você pode dizer que o gigante acordou. O que eu digo é que o gigante nunca esteve tão dormente. Na verdade, acho que ele está em coma profundo. Porque quando você não enxerga os males que afligem a você, você vai às ruas e protesta. Alguém mais inteligente do que você irá manipulá-lo e usar essa sua indignação como combustível para aprofundar ainda mais os nossos males. Só existe uma saída para o Brasil, jogarmos na lata do lixo da história esta ideologia macabra e assassina chamada socialismo, que já matou milhões de pessoas ao longo destes 100 anos em que existe no mundo e continuará matando, corrompendo e fazendo mal.